Música Congelar os salários até 2013, ainda nos vão reduzir o salário, é uma coisa inaceitável. 6 de novembro, manifestação nacional da administração pública, concentração pelas 15 horas no Marquês de Pombal. É essencial mostrar-nos a toda a proporção ao governo, à classe política, que os trabalhadores não podem continuar a dar a sustentar todos os vícios instalados da classe política. 24 de novembro, greve geral. Porque reduzir o salário não é só retirar em uma percentagem do salário, é o aumento do desconto para a Caixa Geral de Adesentações, para todos os trabalhadores. É retirada a muitos trabalhadores do abono de família e é já a perspectiva do aumento, da redução das doceções fiscais, que de alguma forma nos ajudam a contrabalançar as despesas que temos mensalmente. Pela primeira vez, o governo quer reduzir mesmo os salários nominais, tendo já anunciado cortes entre os 3,5% e os 10%. Mais uma vez, tanto os funcionários públicos como todos os trabalhadores deste país estão a ver os seus direitos e a sua qualidade de vida atacados de uma forma dramática. Queres continuar a ser roubado? Não vás à manifestação. Queres continuar a ser roubado? Não faças a greve geral. É a hora de acabar com isto. Estamos fartos de ser roubados, camaradas. Dia 6, conto contigo. Bem, não fiques em casa. Está na hora de mostrar que estamos todos descontentes. Participa. É para os teus interesses e para salvaguardar os teus direitos. E apelo a todos os portugueses que participem no dia 6 e no dia 24 com o melhor futuro de todos nós. Dia 6, apelo a todos os funcionários que estejam na rua na grande manifestação e apelo também a uma grande participação na greve geral do dia 24 de novembro. É necessário, no dia 6 de novembro, os trabalhadores da administração pública estarem mobilizados na luta. Como é que era? Para a hora, não sei. Dia 6, venha à manifestação. Isso é onde? Exatamente. 6 de novembro. Manifestação Nacional da Administração Pública. Concentração pelas 15 horas no Marquês de Pombal. Tem toda a manifestação no dia 6.